Queridos amigos e irmãos, no evangelho deste décimo segundo domingo do tempo comum, parece que Jesus dorme, que Deus dorme. Quantas vezes nas tempestades da vida tivemos aquela sofrida impressão que Deus estivesse dormindo em qualquer canto longe de nós. Também o salmista grita, acorda Senhor, porque dorme, não vês a angústia dos teus pequenos. Quantas vezes as nossas orações foram-se sem que voltassem para nós, trazendo uma resposta. Talvez porque também nós estamos à procura mais de milagres do que de fé. E os apóstolos, naquela noite de tempestade no lago, não se dirigem a Jesus com a devoção e aquela confiante espera de outras vezes, mas mostram-se indignados. Não te importa, Senhor, que morramos? A mesma coisa nós dizemos, não te importa da vida e da morte dos teus amigos, Senhor? Palavras duras que brotam do medo, que brotaram talvez também em nós algumas vezes no momento de angústia. em conversas confidenciais com algumas pessoas machucadas pela vida, além daquilo que pode se imaginar, tantas vezes alguém me disse, Bispo, estou zangada com Deus, porque me tirou um filho, porque me tirou o esposo, porque deixou a doença devastar o corpo, estou com raiva do Senhor. E eu digo, também esta raiva é oração, estas lágrimas, este medo são oração. Porque também o salmista gritava a Deus, acorda-te, desperta. E os profetas também gritavam, não te esconda, Senhor. E os discípulos naquela noite, mas Senhor, será que tu estás indiferente diante da vida e da morte? E Jó, sentado no monte do lixo, dizia, afasta-te de mim, deixa-me tranquilo, a tua presença me sufoca. Na Bíblia, que na verdade é a história de cada um, o choque com Deus, o encontro com Deus, foi apresentado com todos os registros daquele imenso teclado que é a alma humana. Até Jesus gritará do alto da cruz, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste, por que? Mas, se continua a chamá-lo, continua-se a dizer-lhe, meu Deus, meu Deus, rezando quase com uma raiva sagrada. Milhões de homens e mulheres pensam em Deus deste jeito. O mundo se encontra na tempestade, nas barbaridades, luta contra a morte e a dispersão. E Deus dorme, e Deus não faz nada. Fica cômodo, com a cabeça apoiada num travesseiro, enquanto suas criaturas, que ele assim fez, que ele fez fracas, enfrentam as horas da angústia. Mas o evangelho deste décimo segundo domingo, não é uma historinha para apaziguar aqueles menos corajosos. É, ao invés, uma palavra evangélica para todos aqueles que se encontram na tempestade. Deus está presente, não como eu gostaria, mas como Ele quer e sabe. Ele está presente, mas naquele único modo no qual se podem salvar, a liberdade e o amor. Sem isso, não existe mais o homem. Sem isso, não existe mais Deus. Ele está presente, mas de forma velada, quase que dormindo, diriam os discípulos. Como eles, eu também gostaria que nunca houvesse tempestades. Mas vida e morte estão em guerra também dentro de mim. E nós alimentamos a morte com o nosso próprio respiro e o sangue. E gostaria que, pelo menos, adamoestasse o tufão e dissesse, cala-te, acalma-te. E a minha angústia, que trago dentro, repetisse, acalma-te. Gostaria de ficar isento da luta. Gostaria de um céu sempre sereno e luzes para indicar o rumo. Mas tenho só tanta luz quanto basta para dar o primeiro passo. E tanta força quanto basta para o primeiro toque de remo. E participo assim do conflito entre o caos e a vida. Participo da vitória distante, talvez, mas segura, a vitória do Senhor da vida. Meus irmãos, Deus está presente. Como um grão de mostarda no seio da terra. Assim, Deus está no coração da tempestade. Ele não fica na beira do lago observando. Como um grãozinho de luz na escuridão. Um grão de paz, de confiança, de bonança. Assim, Deus germina no próprio coração da sombra e no meio das forças adversas. Porque é o Senhor da vida e inunda de vida até os caminhos da morte. Não é um fantasma que não se consegue agarrar. Quando, como os apóstolos, não te dás por vencido, mas continuas a remar e a lutar, o encontras no coração da tempestade. E Ele te apazigua, porque Ele se importa com a tua vida, se importa com a tua felicidade. No próprio coração da morte, Ele está presente. E a morte se torna como que uma parêntese de sombra para passar da vida à vida verdadeira. Ouçamos de novo a resposta de Jesus àquela pergunta quase que indignada dos discípulos. Não te importa que morramos? É uma resposta sem palavras, mas que tem a voz de todos os seus gestos. Me importo de ti, diz o Senhor. Me importo da tua vida. Tu és importante para mim. Importa-me os pássaros do céu. E vós, valeis muito mais de muitos pássaros. Importa-me os lírios do campo. E a vós, eu dou ainda mais beleza e esplendor. Conferi todos os cabelos na cabeça. E ao mesmo tempo, todo medo no coração. Esta, meus irmãos, é a certeza. Deus diz, me importo de ti. Nisso, nos agarramos mesmo quando não entendemos. Quando ficamos submergidos pela ausência de Deus ou indignados pelo seu silêncio. Sabemos que é como uma chaga no coração de Deus, aquele monte de dor do mundo. E cada um sabe de ser importante para Deus. E muito mais no dia da tempestade. Quando o mar se enfurece e solta os monstros profundos que se aninham nos subterrâneos da história ou nos infernos de cada um, na fragilidade do corpo. O Senhor está próximo de quem está com o coração ferido. E o Evangelho Marco diz que Jesus pôs-se de pé naquela noite, repreendeu o vento e disse ao mar, silêncio, cala-te. Jesus liberta a criação do seu rosto mau e a restitui ao homem como amiga. E o vento logo cessou e veio uma grande calma. Jesus libertará-te a morte do seu rosto demoníaco. E, se teremos fé, não a restituirá como irmã, nossa irmã morte corporal. Assim sentiam os primeiros cristãos que aos defuntos punham o nome de renascidos e que pintavam a alma de Maria como estivesse dormindo, como uma criança envolvida em faixas, colocada em lugar seguro nas mãos de Deus. A dor da morte como dor de parto. Mas o importante é que o Senhor suba conosco no barco, no qual lhe reservamos um lugar entre as coisas mais queridas, entre as coisas que importam. Lá na proa, no mais alto ponto do nosso barco, isto é, das nossas coisas queridas, e com Ele atravessamos o mar, atravessamos a vida, certos que a Ele importa e da vida e da morte, a Ele importa e do cansaço e do medo, certos que com Ele somos maiores do que os nossos problemas, que a vida é maior dos seus dramas, maior de todas as tempestades. Senhor, não te importas de mim? É a pergunta que brota da história de cada um. Vamos repeti-la, vivê-la, repitámos-la até sacudir e acordar aquele que dorme, até que possamos ouvir a resposta apaziguadora e alentadora, sim, me importo de ti. E então cessarão os ventos de nos atormentar e o mar nunca mais nos amedrontará e com Ele iremos de beira em beira, de vida até a vida, feridos, mas nunca vencidos, à procura de um Deus próximo, de quem está com o coração ferido. Deus, abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.